Wings, transformar! Magia, Wings, Enchantress! Enchantress, for mágico, poder máximo! Enchantress, mais força liga, potência máxima! Poderis, for mágico, poder enchantress, sol e luz e superpoderes! Enchantress, for mágico, poder máximo! Enchantress, mais força liga, potência máxima! Enchantress, for mágico, poder enchantress, sol e luz e superpoderes! Enchantress, for mágico, poder máximo! 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 For mágico Ai, se eu te falo da história Gente, não me unir